Polícia militar chegando aqui no centro administrativo de Passo Numiá para levar a Neurisilene Feitosa que tomou de assalto a prefeitura de Passo Numiá. Está sendo levada escoltada pela polícia para não ser linchada pela população. Olha a situação. 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 Eu fico muito triste com essa pressa. Porra! Deixa a embala aí. Deixa ela embala em paz. Vem pra cá com vocês, por favor. Vem pra cá. Vem pra cá. A gente sabe que ela não tá bem. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.